Meu nome é Tereza Vitória, sou egressa do curso de farmácia da UNIT e hoje sou farmacêutica aqui na rede Drogazil. Ter estudado na UNIT foi uma das melhores oportunidades da minha vida. O curso de farmácia da UNIT, ele não proporciona apenas um diploma, mas sim muito conhecimento e experiências em diversas áreas de atuação. O diferencial de ter estudado na UNIT é que ela proporciona os melhores estágios nas principais áreas de atuação do profissional farmacêutico. Além de ter uma docência altamente qualificada e laboratórios de excelência, como também incentivar seus alunos a fazerem iniciação científica no Instituto de Tecnologia e Pesquisa, contribuindo com certeza para o meu desenvolvimento profissional. Ser farmacêutico vai muito mais que entregar um simples medicamento, é ter responsabilidade e empatia com o outro sobre as devidas orientações farmacêuticas. Estar preparado é uma questão de escolha. Farmácia UNIT. 9 em cada 10 graduados estão empregados. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias.